Bagari Bad Selbo com seu gato roubado Ah, os ovinhos Estão todos mortos Esse aqui é pra ser o Bad? Ou é o Royer? É o Royer, né? Caranguejo é o brabo É isso, mano Caranguejo é o brabo, chat Não tem jeito, mano Agora eu peguei uma playlist macabra, hein? O nome da playlist é Os sonhos são vazios Nossa Oh, Max e o Pierre Caraca Que arte Zica, hein? Putz, que arte Zica, mano Lembra a Zeldinha, mano Nossa, que fanart top, velho Tubo E a Toa Tirando uma fotinha do lado do código morro Hum, fofo Ai, chat Mano, vocês tinham que ter visto eles aqui na reunião que teve aqui no Brasil, mano Eles estavam, estavam fofos, mano Tavam fofos, mano Nossa Eles estavam muito fofinhos Eu tive um momento muito engraçado na reunião aqui do Brasil com a Jayden Que a gente se deu muito bem, né? Que a Jayden tava mó curtindo o rolê e tal E eu sou sempre inimigo do fim E aí, mano A gente tava rindo Porque a gente falou assim Cara, nossos personagens Eles ambos Duvidam um pouco um do outro Ambos tem essa tensãozinha entre eles Assim, de Não confiar muito Mas a gente se deu mó bem, tá ligado? Isso fala muito sobre o QSP no geral, mano O pessoal arruma muita treta entre a gente Tudo dentro da Lore Faz sentido Mas fora da Lore A gente se dá mó bem, mano Fora da Lore A gente tá mó grupo de amigos, fofo Todo mundo se dando bem Não tem, não tem Uma treta entre o grupo, velho Nenhuma Phelps Phelps Sendo Phelps Ai Lag do museu Essa aqui eu não peguei, hein, mano Ali é o Wilbur, né? E aqui é o Quakt Ah, do dia que a gente fez o Fez o lugarzinho especial pro Bad, mano Caraca, velho O que é que lá atrás? 500 ovinhos, mano Nossa, que arte fofa Jaden mostrando a Hatsune Miku Caraca, que arte da hora dos franceses Happy Pills Ai, que da hora, mano Fizeram metade o relógio Na parte que a gente tava caótico E a outra metade é o cucurutio Na parte que a gente tava com rixa de pedra Caralho Que zica, mano Nossa, que da hora Tubo e o trabalhador Eu não peguei muito essa vibe do tubo com o trabalhador Não sei direito qual foi a relação deles Mas tem os avocados toucha ali Hum Que S&P Ah, que é muito criador, hein, chat O Carre Mano O Fiusa é muito sinistro O Fiusa é um cara que, mano Com pouca coisa Você já fica no ápice, mano Porque o Fiusa é muito bom, mano Ele, ele, ele O personagem dele é muito bom Queria mais lore do Fiusa Safados A minha maleta ali, olha Que arrombado, mano Que arrombados, mano Olha como é que a minha pistola desapareceu Filhas de uma Uma égua, mano Olha só, cara Agora que eu tô pegando, mano Vou tirar uma foto Vou largar lá na casa da Baginha Ah, não é possível Que eu não consigo tirar uma foto Vou só printar E jogar lá na casa dela Ah, mano Se nosso filho não tá mais aqui Pra ser cupido dos outros Né, chat? Putz Se não tá mais aqui O Richard pra falar As duras verdades Que ele falava, mano Alguém precisa ajudar, né, mano Esse povo aqui é muito devagar, mano Pô, vai muito devagar Essa ilha aqui, mano Não, esse povo vai muito devagar Eu no lugar deles, mano Já tinha resolvido a situação Menos de seis meses Eu já tinha resolvido a situação Tá ligado? Seis mesesinho Eu já tinha resolvido Não, não, não Eu falo pra vocês, chat Em menos de seis meses Não, seis Seis às vezes é pouco, né? Mas eu acho que menos de nove meses Eu já tinha solucionado Tá ligado, né, mano? Vapo Vocês sabem, vocês sabem, né, chat? Aqui é assim, mano Vapo Deixa eu pegar a fotinha aqui Vou largar lá na casa da Baguia Claro, claro Ah, eu sei disso, mano Tava esperando Meu armazém é o último lugar que a gente vai Mas a gente vai com vontade Cadê aquele chest preto, mano? Como é que faz aqui? Como é que você vai fazer acha que você está usando? Tava email Tava na casa observa Padan Arápido Tava na sala